Olá pessoal, historinha de hoje do anjinho, hein? Um anjo dentro d'água. Ó anjinho lá na nuvem, parece mentira, mas uma das crianças que menos me dá trabalho é a Dorinha. Porque a Dorinha tem deficiência visual, né pessoal? Mesmo sem enxergar, ela sempre sabe pra onde está indo. Só que de repente o anjinho, ah, Dorinha, cuidado, porque ela está indo em direção ao rio. Aí quando o anjinho foi tentar salvá-la, a Dorinha abaixou pra pegar a florzinha. Aí ele, ah, tchibum, socorro, socorro. O anjinho caiu dentro d'água. Aí a Dorinha com a florzinha na mão, anjinho? Aí ele, eu não sei nadar. Aí ela segura na minha bengala. Aí o anjinho segura, ela puxa ele com toda a força. Aí ele coffe, coffe, coffe. Anjinho, disse a Dorinha, você precisa tomar mais cuidado com o rio. Ainda mais não sabendo nadar. Aí o anjinho, e o que você estava fazendo tão perto do rio? Aí ela, vim colher uma flor pra pôr nos meus cabelos. Todo dia eu faço isso. Porque ela adora ser charmosa, né, gente? Aí o anjinho, e não tem medo de cair no rio? Ela, não. Me oriento bem pelo som da água corrente. Mas se por acidente eu cair, tudo bem, sei nadar. Aí o anjinho, hi, 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 hi. Chegou a ficar envergonhado. Aí ele, Dorinha, não conte pra ninguém que não sei nadar. Aí a Dorinha, fica frio. Mas você devia aprender. Ai, meu Deus, ele não olha pra frente e acha que cai de novo no rio. Só que aí ele foi mais esperto. Flapped, flapped, flapped. Balançou a asinha. Aí a Dorinha, você quase caiu na água de novo, não é? Aí ele, quem? Eu? Imagina, hi, 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 hi. Aí ela pega o anjinho pelo braço. Anjinho, vem comigo. Você vai aprender a nadar. Aí o anjinho, você vai me ensinar? Aí ela, não. Um amigo meu. Aí o anjinho, ah. Aí ela, tô meio gripada. É melhor eu não entrar na água. Aí ele ficou assim sem entender. Aí ela, é aqui. O anjinho, o seu senso de direção deve ter te enganado. Aí ela, por quê? Aí o anjinho, essa é a casa do Luca. Aí ela, então. É aqui mesmo. Mas o Luca não anda. A Dorinha, não anda mais nada. Como um peixe. Aí o anjinho ficou assim, né? Com um ponto de interrogação. Aí vem o Luca. Dorinha, anjinho. Que surpresa boa. Ah, Dorinha. Você pode ensinar o anjinho a nadar? Aí o anjinho todo sem graça. Oi, Luca. Aí o Luca. O quê? Você não sabe nadar? Aí o anjinho, não. Hi, hi, hi. Aí ele. É claro que eu te ensino. Que tal na piscina do parque? Aí o anjinho, perfeito. E então, chegou o grande dia. Aí o anjinho, eu não sabia que você nadava. Aí o Luca, tem uma porção de medalhas em competições paraolímpicas. Aí o anjinho, para o quê? Aí o Luca, paraolímpicas. São competições esportivas onde nós, portadores de necessidades especiais, testamos os nossos limites. Aí a Dorinha, você nunca ouviu falar disso, anjinho? Aí ele, nunca. Aí a Dorinha, nossa, anjinho. Parece que você vive no mundo das nuvens. Mas vive mesmo, né, pessoal? Chegamos. Aí o Luca, o vestiário, é logo ali. Vamos nos preparar. E vamos cair na água? Aí o anjinho, vamos. Vou te ajudar. Aí quando ele terminou de falar, dá. O Luca já deu um tibum na água. Vem, anjinho. Não tenha medo. Eu protejo você. Aí o anjinho, está bem. Lá vou eu. Uhul. E pula. Aí o Luca começa a rir. Aí fala, veja como eu faço com os braços. Você irá bater as pernas também. Aí o anjinho, tá bom. Aí o Luca começou a bater os braços e nadar. E o anjinho, como ele é rápido. Aí a Dorinha, parece o Clodoaldo Silva. Aí o anjinho, quem? Aí a Dorinha, ai anjinho, você está por fora mesmo, né? O Clodoaldo Francisco Silva é o maior medalhista paraolímpico que o Brasil já teve. E tem. Em 2004, Atenas, nas Olimpíadas Paralímpicas, ele ganhou seis medalhas de ouro. Uma de prata e quebrou quatro recordes mundiais na natação. Aí o anjinho, já estou morrendo de vergonha por nunca ter aprendido a nadar. A Dorinha começou a rir. Então, o Luca, é isso mesmo, anjinho. Você leva jeito pra coisa. Horas mais tarde. A Dorinha, pronto, anjinho. Você já sabe se virar dentro da água. Aí o Luca, se quiser, posso te ensinar técnicas e estilos de nado. Aí o anjinho, claro que quero. Dias depois. A Magali, vocês viram que o anjinho está aprendendo natação? Aí a Dorinha, eu não vi. Mas estou sabendo, sou responsável por isso. Aí a Mônica, ele agora está todo exibido. Aí a Magali, exibido como, Mônica? Aí a Mônica, olha só o jeito que ele está usando pra pular das nuvens. De um trampolim. Ai, gente, que fantástico. Ah, mas agora ele pode, né? Ele pode usar o trampolim, pular, né? E dar um tibum na água. Ou então no céu mesmo, bater as asinhas e sair voando. É isso aí, pessoal. Adorei a historinha de hoje. Quem gostou, dê o like. Se inscreva no canal. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal.